Eu estou muito contento com a acorrida, de maneira que a gente tem uma atividade de aruba, já que a gente tem 13 baques, também há 30 yardas, com uma atividade que a gente tem que encorajar, e a gente está contento com a acorrida, porque a gente tem que ficar com o povo de Aruba, que está virando consciente para desacelerar o desperdício, e ao mesmo tempo, para o fim de ano, o caso está limpo. Dentro de semana de projeto, a gente tem 90 baques de 30 yardas, com uma quantidade muito respeitada, então a gente está muito contento com isso. Eu estou muito contento, e a gente tem que agradecer a nosso time de Salimar, com um time de effort, um esforço conjunto, que não está assim, com uma ideia que a gente tem de nos meus colegas, nós temos que estar juntos, que a gente tem que agradecer a nosso trabalho, para um effort que a gente tem no weekend, agora com a nossa família, nós também temos que ter que ver, que é muito contento, e muito agradecido, e eu estou muito contento com o povo de Aruba está respondendo assim também. Nós vimos que em 2019, nós temos que ter excelência, e a gente tem que ir com o nosso trabalho, e nós temos que seguir para o povo estar consciente, que eu tenho que ter esse tipo de desperdício de uma maneira consciente, e saudável para o meio ambiente, então eu pensei que não está para, que também conta conosco, que também tem mais de projetos aqui em 2019. Eu estou agradecido para o 30 anos de confiança, e eu quero agradecer a nossa família, e eu estou agradecido, que nós temos um tremendo time africana, e eu quero agradecer ao povo de Aruba toda a classe de paz e felicidade para o dia de Pásco, com a luz do nascimento do Nio Jesus, e o iluminador em seu caso, e com o ano de 2019, com a gente de dicha, prosperidade e bendição para o interpovo de Aruba.